Foi divulgado na manhã desta quarta-feira a notícia do falecimento de Oswaldo Alves Faria. Ele era carinhosamente conhecido na cidade como Oswaldinho. Oswaldinho foi vereador em Nova Mutum de 1997 até os anos 2000. O filho de Oswaldo, Lucas Badã, seguiu os passos do pai e também atuou como vereador no município. A Câmara divulgou uma nota de pesar a pouco, dizendo que lamenta profundamente a perda de Oswaldo. O documento diz ainda, sua partida deixa o legado de um trabalho na política de nossa cidade que muito contribuiu no desenvolvimento e na vida da comunidade. Fica ainda o legado de um grande homem, pai de família e das amizades. Nossa eterna gratidão a esse cidadão exemplar, aos familiares e amigos nossos mais profundos sentimentos. Que Deus console vossos corações e conceda descanso eterno ao senhor Oswaldinho. O ex-vereador também trabalhou no SBT Nova Mutum, quando a emissora ainda fazia parte do Grupo Arinos.